Uma ótima previsão, né? Dia 17, anota aí na sua agenda. É a previsão do CIMEGO, né? Que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás. Mas, como ainda faltam alguns dias, pode ser que essa frente fria que está vindo do sul não chegue. Mas a previsão é de que se ela chegar até nós, dia 17 pode chover em vários lugares do estado de Goiás. Mas quem vai explicar pra gente é o André Amorim do CIMEGO, que aí a gente entende tudo. Começamos no mês de agosto com temperaturas amenas pela manhã e ao longo do dia ela se eleva. Realmente, a amplitude térmica tem sido bastante evidente. Começamos aí com algumas regiões com 10 graus e vai até 29, 30 graus, uma diferença de 20 graus durante poucas horas. Mas o que nos chama a atenção é a questão da umidade relativa do ar, que está muito baixa no período da tarde, oscilando entre estado de atenção e estado de alerta. fica realmente essa preocupação para a questão da umidade relativa. Mas vamos colocar aqui uma boa notícia que estamos esperando que ela se concretize. É uma possibilidade. Os nossos prognósticos demonstram que por volta do dia 17 teremos um avanço de uma frente fria pelo Brasil e essa frente fria, sim, pode ocasionar pancadas e chuvas isoladas, áreas de instabilidade na região sudoeste do estado. A princípio, na região sudoeste, para as demais ainda não temos um prognóstico de chuvas.